Fala, vaco! E aí, tudo bem com vocês? Este vídeo não foi gravado no passado, né? Estou com cabelo novo, de novo, com meu velho cabelo novo. Mas aí, ficou até melhor, né? Ficou bom. Tava com saudade depois de 10 meses. Mas hoje não vamos falar de cabelo, vamos falar sobre chifres, né? Chifres taurinos, chifres de touro, os cornos, ê! É um corno gentil, educado, que busca passar sobriedade e equilíbrio. Busca, né? Mas dificilmente conseguem se controlar quando descobrem que foram traídos. Aí é tiro, porrada e bomba! Vai até tentar te furar com os chifres que ele acabou de ganhar. Ó, piadinha sem graça. O nativo de touro fica tão irritado quando descobre a traição que a gente nem consegue imaginar do que ele é capaz, do que eles podem fazer e tal. O que eu consigo dizer pra vocês é que o chifre, né? A traição pro taurino significa morte. A morte do sentimento que ele tinha pela pessoa. Traiu, acabou. Ele não vai gostar mais dessa pessoa. No mais, ele pode estragar, quebrar, rasgar coisas. Vai sair, vai chorar, vai tentar dar um troco no parceiro antes de chegar a terminar a relação. Vai tentar fazer de tudo pra esquecer e superar o problema. Mas, ó, dificilmente eles vão conseguir superar este problema. Este fruto bom de memória e rancoroso. Mais que os escorpianos e cancerianos. E mais que os virginianos também. Vai ficar remoendo essa traição por décadas. Talvez até por reencarnações vai ficar remoendo essa traição. Mas, passado esse período turbulento, né, que ele descobre a traição, segue a vida, segue o jogo, né, tipo, vida que segue. Vai buscar outras situações. Vai querer ficar com outras pessoas. E essa pessoa que traiu, como eu disse, nem pintado de ouro. Não vai querer ver de nenhuma forma. Não existe segunda chance com o taurino. Outro problema é que o taurino, quando ele é traído uma vez, foi traído uma vez no primeiro relacionamento. Ele vai levar, vai, 80 anos, no último relacionamento, quase morrendo. Ele ainda vai ter aquelas cicatrizes da primeira traição. Nunca vai esquecer. Como eu disse, rancoroso, bom de memória. Ele sempre, depois de traído, ele sempre vai entrar em outra relação, já abalado e sem muita confiança. Isso é chato, taurino, né? Supera. Ó, a música escolhida, a sofrência escolhida para o taurino, poderia ser várias, né, várias, várias mesmo. E eu até trouxe aqui, nesta minha fala, algumas possíveis músicas, né, como a Supera, da Marinha Mendonça, Coração Calejado, Jorge Mateus. Mas eu separei uma outra música do Jorge Mateus para os taurinos, que se chama Rankin, né, uma das últimas da dupla goiana e maravilhosa. Escuta só. Ô, sofrência boa, né? Música boa do Jorge Mateus. Presta atenção nesta parte da música. Olha só, o taurino vai sofrer, o taurino vai chorar, mas vai buscar cicatrizar essas feridas, essas cicatrizes que nunca vão passar, né, mas vai buscar essa cicatrização com outras pessoas, beijando outras bocas. É uma música meio de superação, né, que a pessoa tá sofrendo, mas vai superar toda essa dor, toda essa traição, todo esse sofrimento, seguindo a vida. E a cada dia que vai passando, a pessoa que traiu vai caindo no Rank de posição, né, no Rank da nossa vida, dos nossos pensamentos, do que a gente... Que sempre tem uma pessoa que fica lá em cima dos nossos pensamentos. E essa pessoa que traiu vai caindo, 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 até não existir mais para o taurino. E é isso, vácuo, o que você achou do corno de touro? Gostou? Conhece algum taurino? Você é de touro? O que você achou? Já deixa aí nos comentários. Aproveita, já deixa o like neste vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito, e deixa aí nos comentários também. O que você achou do meu novo, velho cabelo, hein? Deixa aí nos comentários também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!